Oi gente, tô trazendo um vídeo de Roblox Hoje a gente tá trazendo um vídeo pra vocês de Roblox junto com ninguém E tô trazendo um vídeo pra vocês de ninguém, com ninguém gente E é Roblox E é Epic Man Games E depois, um segredo do Epic Man Games pra vocês Deixa o like e a meta é 4 mil joinhas Então deixa aqui ligar, likezão, deixa o subscribe e clica naquilo sininho pra vocês receberem os meus vídeos Flou, fui, corta Voltamos Aqui Não, não, não tem O primeiro segredo é clicando nos... nas Reds O primeiro passo é isso Você clicar no Reds e tá escondido O primeiro é esse que tá perto do fogo Aqui Ai meu Deus Depois é preciso você clicar lá Lá, já tá lá Lá E tem pouca gente no jogo Clica aqui Meu Deus Meu Deus E clicar aqui ó Depois Vem pra... vem pra aqui Vocês clicam lá aqui ó Que tem dos lados aqui Depois Depois quando você clicar nesses dois E depois lá Você vem aqui pra baixo Você vem aqui pra baixo Quando você tem isso Você pode ver um pouquinho melhor Não, muito melhor Eu já... eu tenho isso? Tenho né Eu já tô na minha mão E depois você clica Aqui ó Clica aqui E depois Vai abrir a porta Abrir a porta Secreta E você vai descobrir Esse negócio Que vocês tenham gostado do vídeo Dá um like no vídeo E falou Tchau Eu sou o Prozido Ou não Vamo pra... uma partida Fui E... E... Fui A gente voltou aqui gente Tá Nossa Tô em primeiro Nossa Eu tô em primeiro Primeiro Olha Não tem primeiro do jogo Gente Então Cuidado né Nossa senhora Vou ficar assim ó Ó Quando eu quero um bloco Já vou ficar segura aqui nesse bloco Ou... Quando eu quero ir nesse bloco Eu quero ir Ficar só Segura nesse Opa Uuuuuh Morri Pfff Que bom A gente morreu Vamo pra outra partida Voltamos 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 O meu amigo E assim ele falou A gente precisa pegar nas garrafas As nossas garrafas Quando você morrer Você precisa tomar isso Quando você não tem no inventário Você tomar ele não dá né Não vai dar Ó Tô tomando e foi Foi Tudo Ó Olha o cara que tá muito noob Mas já morreu Eu sou um cara Ela tá morrendo Ela não tá tomando Ela morreu Tô muito cara Deus Viu Isso Tô muito cara Viu Deixa eu pegar nada Mas Ganhei Ó Os caras são muito noob Eu já ganhei Então deixa lá Não Deixa não Aí a gente vai pra outra partida E falou Voltamos Aqui Manta Eu tô com muito merdo Trancado Meu Deus Aqui Essa Essa Vamos né Tá trocada Aqui Essa No meio Gente Tô indo certo Aqui a menina Tá muito ruim Tá trancado Fantasma Trancado Ah Essa Ok Ganhamos Ganhamos Gente Ganhamos Deixa o like aí Que vocês têm gostado do vídeo Dá like Bye bye Tchau!